Música 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 iam mas não é É que não é? Ou não? Eu não quero ouvir-me o Senhor, comprá-sem quando eles têm palavra de Deus. Nós não podemos ouvir-me. Não podemos ouvir-me a sua vida, Nós não podemos ouvir-me a sua vida. Nós não podemos ouvir-me a sua vida. A sua vida não, a sua vida ingesta. Tudo bem? Tudo bem? Você ta dê-me no ciclo? Mas também inteirem a qual deles a javelm que são pessoas que são todo esse uma oko de inci Eles fala menos um amigo pessoal mas também um prison AجTime e osbios são um acывaram Hoje estou aqui então eles falam que com uma a mamãe, alimôs, hompagens italiano Eles falam a palavra do livro é e outros o o Mas o nosso trabalho não é para Jesus, mas para o peru. É o texto da Pemblada. Nós não somos igreisos, mas nós não somos igreisos. Então, Daniel Passaram, em 21 anos, que tudo isso, isso que eu acho. Eles estão aqui. Os membros de povo, Eles estão aqui. Então, Daniel, ela vai te dar uma beleza. Agora vamos dizer que Se inscreva no canal. Então, o que é isso? O que é? O que é isso? Ele tinha ido numbro Esta pessoa nesta em 6 minutos? Ela não tinha uma cara 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 Ela não tinha que comer Mas morar de uma vez uma vez Isso é fácil mas muito mais, um pouco mais, mas eles querem ser a vítima de todos os que semam. Então, façam algumas pessoas. Quando vocês querem ter os jogos, vocês querem ter a ver. na vida que eles falam. Vocês querem ter vindo. Vocês querem ter vindo. Então, para vocês querem ter vindo. Agora, isso é vindo. É o dia 10 casos. São 19 dias. Porque o povo já conheceu o local da Brilha de São Setelá, esse tipo de coisa mais bonita. Mais como é que o povo já conheceu o povo aqui em São Setelá, o povo já conheceu o povo. é muito bom A gente tem que ver que não há nada mas não tem que ver não tem que ver é tudo bem e a votação se não quisesse se não quisesse para comer que não quisesse mas os igreis para livrar para atender para atender para atender. A gente não me aceita. Eu tenho atenção. Eu tenho um brinco muito bom. Eu tenho um brinco muito obrigado. Isso é isso. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza que é um brinco mais compara. Eles são brinco muito. ae teia blas é o meu Deus não sei se a ver que esteja a corriguidora que a esteja se a ver que esteja a corriguidora é a teia e ele vai embora a gente não vai embora não tem uma nova 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 com que eu tenho que falar ou não tem uma nova nova o que é bom vai para ovo lhe dica a sinal de truque da jesus christos eu vou ver que eu vou ver Não, 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 não. Est-ce que o senhor, o senhor, não é que? Por quê? O senhor começou a falar sobre isso, mas por isso. Você está aí a um corso de água que vem aqui, que vem cá, que vem com planos, que vem com pênales, que vem com a pelá. Ou assim, os encontros da liga de agir e agora é. Isso aí! Quando você não vai lá? Quando você não vai lá? E aí, já, não é bom. O que é bom, o que é bom? A gente quer que vá ou para. Não é bom, o que é bom. 10 anos a vida e que é saudável e que é saudável Isso que você não tem que dizer, se você Se você já será um milionário, se você não tem que dizer, e que você não tem que dizer, isso é um milionário, se você não tem que dizer, não tem que dizer, cordaço, clarei de fora, mas de um traça, e aí? 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 , Então, o que o senhor vai fazer, que era o que eu faço, que eu faço 2 anos, que eu faço 2 meses. O senhor vai fazer, que eu faço 1 ou 2 meses, que eu faço e que eu faço em um filho. Eu faço uma maquinha, que eu faço um filho, eu faço uma maquinha, que eu faço uma maquinha. Capítulo 1 Não vai chegar! Não vai chegar! Vamos voltar! A gente vai voltar. Mas eu não estou a fazer. Não estou a fazer. A gente vai chegar lá em casa. Quando eu estava com a piscina, eu estava a fazer. Eu estava a fazer. Eu acho que, não é a minha mãe e a minha mãe Mas eu acho que eu não vou falar E se nosso seu ex sozinho... Não há problema Não há problema Mas fica Por sois, eu vouUSTRAR Eu não me lembro. que ao longo de minuto lá wangão da dua pulant wang wang rã dunia harus berteria dengan hitbã tidak boleh pakai osar tidak boleh pakai hilva apapapun pakai pakai iPUN donar-donar Jangan pakai otak Jangan pakai urat Jangan pakai otak Jangan pakai urat Pakai iman Bapak, Ibu, Saudara, e-mukas Tuhan, Jesus Christus Pakai ikhbar Jouko bekele-le-murik Tiarei uragu enoti Joukan namungurak den Jouko pakai enoti Joukan muragin Ibu, não bando-gurak Bapak, Ibu, Saudara, e-mukas Tuhan, umat papi Jangan ditana papua Jangan ikut ikut Jangan ikut aros Aros, aros, paket iman Aros, paket iman Bapak, Ibu, Saudara, e-mukas Tuhan, duna ekonomi Tuhan, duna politik, itu biasa Jangan, Jesus, Jesus, na-blangka Bapak, Ibu, Saudara, e-mukas Jangan? Janganbeat is it Jangan misschien Jangan Irmalu, equinido, Jesus Christus, onde irá gerar? Amá a pú, indaga placa, imanúe, o agragerá, indáquene.